Tem mais um pouco mesmo. Nós estamos no mundo. Nós temos guerra. Nós temos guerra de três petróleos. Nós temos guerra de petróleo, não, ouro. Nós temos guerra de ouro mesmo, ouro real. Nós temos guerra de ouro preto quanto petróleo. Então, eu estou falando aqui, há 10 anos aqui, que é uma guerra de ouro verde. Eu estou falando aqui, quanto é uma guerra de ouro verde, pode imaginar com um aguacate. O México está produzindo uma quantidade de aguacate aqui, que de facto tem de tanta companhia americana que compra e planta as plantas mexicanas com uma companhia. Então, para o quico, não para o aguacate, para o guacamole. Se você subir a Waki Waki, o website do México, vou te reparar. O México está produzindo um aguacate para uma boa vida. O aguacate com fruta, com esse gumi, tem uma massa lua com a nossa banana. O que você diz, se você quiser ir lá em casa, está com o gumi, se você quiser ir lá em casa, é a única coisa que você usa com a banana, é o tajambo. Mas o aguacate tem muita massa lua, então não é uma coisa que chama guacamole, para queque. Você está vendendo em todo o mundo, que está quase uma terceira parte de entrada mexicana. Você sabe também, então tem um ouro blanco, com nossa lua, que chama agua, assim. Vamos mirar a linha de seguir, aqui 20 para 25 anos, agua, não está um direito, mas agua, não é um lujo. É mais, desde os dois anos passados, não acusou nenhuma proposição de cambiar o nível de agua de em nós. Para cinco anos, não tinha pimenta e barriga, 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 não tinha pimenta e barriga. Então, é agua que nós temos aqui para ir e para vender. Então, está para você imaginar, você sabe, que é guerra que nós temos aqui para vender, porque nós somos de ouro preto. Antes de dia, eu tenho, é ouro mês. Pensar que você toma nota de cinco anos, 130 mil quilos de ouro, a passar de contrabando para o sol, vai em merca. Então, 30 mil quilos de aruba vai em merca. Porque o rabi São Nicolás Maduro, com sua cabeça está bom, que ela será no solteiro, é para me enviar, o trueno de rabi com ele, a outra saída lá, com 130 mil quilos de ouro, tem cinco anos, a passar vai em merca de contrabando. Então, na Holanda, no boneiro, merca de contrabando. É assim que vem, quando tem gente baixe, a passar é ouro é. Então, nós estamos em Santa Coarra, acho que a gente vai fallecer. Santa Coarra já tinha atraco, que é na Pan-Americana, então na Atila, onde muitos homens vão fallecer, e tem a ver, nós vamos mirar a gente com a mata, nem onde é o rabai. Então, vocês estão em branco, dentro do processo que nós está aqui, nós vamos intercambiar, e vai, o que passa, de como. Bom, só que vocês estão em inglês, eu sou bravo, vocês vão me reprimir a gente, que eu terminará o processo de edissertação que eu trabalho assim, no octubre. Eu estou atrás, eu estou atrás, eu estou aqui para o meu Ph.D. Nós fizemos que eu tenho família, está muito um Dr. Soltinho, com Dr. Neurocelia, e eu sou o irmão de Soltinho, 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 para mim, para todos, então, eu estou trabalhando aqui com o F, eu sei que é o professor Paul Jansen para se conseguir, para que eu possa me mêlizar, em todo caso, em no octubre, eu vou me apresentar para a minha dissertação, então, em dezembro, vou defender para a minha parte. Se esse sistema feito assim, é para abrir três partes, vou estar apresentando para a minha nossa parte científica, vou estar fazendo uma parte científica, então, depois eu vou dizer, é a dissertação final. Então, eu pensei a falar em inglês sobre a minha tese estabilha, com a pepita aqui, tem que deixar o mês de guerra geopolítica, que lamentablemente não se escorre, mas não se atingiu. Quer dizer, nós temos a história de Ouro Preto aqui, de como tem Ouro Preto que está produzindo, tem que estar com a guerra, injustiça e miséria. Agora, bom, Deus, segundo a minha tratada, rende os territórios aqui, rende os territórios em todo o mundo aqui. Então, está combinado, nessa coisa que ela não sei o que, eu vou dizer, sem comprar, então sobrou essa miséria, não se vai parar com rende, a vida é quase um monstro. Então, rende, não está pensando mais em rende, porque ela está pensando em rende os territórios, então, Deus fez a pergunta para a grandeza, onde é a loucura que tem para nós, e na final, com a verdade, é eliminar a humanidade. O que eu digo, não sei se eu acho, mas eu vou dizer aqui, cinco guerras grandes aqui para o petróleo no mundo, e para o meio, está para o Pacífico. E a Pearl Harbor está em algum lugar, com os amados americanos, e os amados americanos, está para o meio, está. Só os americanos, para não poder dominar o ouro da China, ou seja, o petróleo da China, que normalmente não está em força. e os amados estão na Stalingrad. Hitler sabe que um país sem petróleo não pode funcionar. Ele vira de seta para o petróleo, que ele vai virar conta, não é um homem mais bruto que tem no mundo, com a sua maneira, e pensa contra Stalin. Stalin deve ter canabins, 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 então, está na história também, sabe? e não é um homem que está em casa, e tem um homem que está em casa, e não tem um homem que está em casa, e não tem um homem que está em casa. Não há uma coisa que está em casa. E não há um homem que está em casa. mas Hitler perde um homem para o nosso ouro preto. E a terceira, a luta entre Iraque e Iran, que teve um ataque com um tanqueiro. Há um tempo, o chá da Persia acabou. Então, tem um homem que se chama Ayatollah Robola Comeng. Com os nossos turdores, com os nossos atletas, os americanos. Há uma xarabra de bombe. Então, o reombe ocorre com o chá pobre, com o chá de sua família. Chá começou a engorrar a majestia que conta Merca. Então, Merca criou um monstro. E o monstro estava se chamando Saddam Hussein. Ela criou para eliminar Ayatollah Comeng. Um parede. Agora, Saddam, olha que tem força. Que está duro. Saddam também decidiu conquistar. Ante, ele entrou Kuwait. Ante, Lazo Tabataloque. George W. Bush, assim. Para vencer a sua tata. Ela entrou Iraque. E o ministro de ouro de Iraque. Anto, Sacaslá, Ribayatollah. Nosso nome é Saddam Hussein. E de seis, Lobby da Venezuela. E de seis, eu quero enfatizar, Lobby da Venezuela. Anto, como assim, dentro da guerra daqui, Merca é um rol mais, mais grande. Mas de como? Passou, Merca, ou é um país que não se chama Merca aqui, que é um país que é imigrante não, a vir junto. E a forma um país, que não tem a ver a mim, não pode compreender. Passou, agora vou vir de diferente, que eu vou vir junto. Eu estou supostamente, que é uma raza nova. Um pensamento novo. Anto, não sei discutir o grato. Como eu vou dizer. Introdução general, eu trouxe. Nós temos, mas que é todo, Jesus, que está produzindo mais petróleo, todos os ambientes de futebol, de Copa América, mas que é Jesus, o que há dias. Anto, eu vou vir aqui com Venezuela, tem um país mais grande, com uma reserva de petróleo no mundo. Não tem problema de gás, não tem problema de petróleo. Depois de ir, tem Saúde de Arábia. Eu acorde com a Saúde de Arábia, um homem dentro, tem uma embajada, na chopper, se quer, foi terra, e não está, onde é um votado. Mas, não tem sancion, tu vai com a Saúde de Arábia. Eu acorde com a Saúde de Arábia. Obviamente, que está assombrado, que está em 3 lugares, não tem tanta força aí. E se for em Pará, a América está em 10 lugares. A América está onde é poucos países, que estão com a compra de petróleo, rinque, de subsuelas, para poder ter reserva. Essa aqui está com um povo, que está em Estovac, onde é um da nossa Pará, onde é um, dentro da plaza, de quem é nosso Pará, onde é certo, como é nosso país aqui. que é nosso país, onde é nosso país, onde é nosso país, como nós. Então, o mundo, tem uma ordem. Então, o mundo, tem uma ordem, tem uma ordem de determinada, de três coisas. O poder financeiro, o poder militar, então, é área de influência, como eu disse, que eu disse. Quem tem ordem mundial, econômico, político, há um país, tem dois países. Space, é um continente bi, Europa. Então, Inglaterra, a sua alma é importante, . para colocar a balança no canal 100. Agora, para colocar o chiquinho, tem coisas que tem que fazer. Usa uma inteligência. Depois das duas guerras mundiais, o poder de um grande mundo, que tem ainda no meu conceito de poder de um grande mundo, que se chama United States of America. É medir o Marshall Plan para edificar a Europa, amar a Europa até a UE que amará na decisão fundamental da América. O que é estranho? Qual é o contendente com a maior riqueza natural, com um papel, com uma igreja, com uma igreja, com um país poderoso, deixando a família, unificando grupos, um grupo, um grupo, um grupo, um grupo, um grupo, um grupo, com outros, um grupo, e nós nós temos noito aqui. É ordem mundial aqui, é uma mulher que chamou, de fato, ele estava lá, mas ele estava muito interessado, Stalin. Ele estava o nenhum doch. Não era um 좀 ditador, eu não estava o primeiro, eu não estava mesmo. Eu não estava a pensar que não era bom, eu não estava. Agora, é uma mulher que está ao meus concorrentes. O Stalin pensa que me empolguei na vida. Pessoalmente está... Mientras tanto está... A mim mesmo? Sim, sim. Eu tenho até a bolsa. Não é bom. Não é? Mientras tanto está na Rússia e tem chance de matá-me. Porque agora a Trotskia saiu e foi a Rússia, foi a União Soviética. Com o voto. Passa, passa, passa. Vem vivendo no México. Stalin matou dois gays. Eu digo, não entende? Você anda até, saca as potreiras da sua cabeça. Não saca as potreiras da sua cabeça, porque a sua cabeça, eu tenho a sua cabeça e vou te roceira. Então, a maneira que o que se chama Stalin, na forma do que se chama, é bloco comunista. Na teoria, o que se chama, é guerra fria entre a América com a União Soviética. Se o mundo está atrás, você tem uma coisa mais de ironia de vida. Há bem, países que estão alinhados. Não estou pensando agora, você está falando agora, países que estão alinhados e países que estão não alinhados. Países que estão alinhados, são países que estão pro-mercado. Países que estão não alinhados, são países que estão contra a América, porque não tem lei com a América, porque tem uma diferença. O pessoal está contra, mas tem uma lei como. Então, a América, é só o tipo de países que estão aqui, com a maioria dos países que estão desenvolvendo. Os países que estão desenvolvendo, são países que estão no desenvolvimento. estão usando. Então, os países que estão aqui, dentro de um parque, tem um parque de 70, 20 e pico, e na outra banda, Fidel Castro, com algum grupo de alinhados, países que estão não alinhados. As rações de vida. A ironia de vida. Países que estão não alinhados, 不是 para isso, temos mais tanto o país que está alinhados, mas sempre um país que está alinhado. Orado... uestasPEMögicas Na ideia da taringir. Para quema? Agora a taaa para você. O que vem? Que pai? país que não se alineou com o forte, com o mais alto que o país se alineou, nenhum não tem o que se chama VATO REX, estranho, não? Então, o VATO REX não tem 5 anos, o que vive, não está mais que na América, com a China, com a Russia, não está joint full para o país que não se alineou, mas não está fora de Cuba. Então, os países não se alinearam com a Dinamarca, a Holanda, a Luxemburgo, então, os países não se alinearam com qualquer país da maneira Venezuela, Irã, Iraque, estão 120 países, 120 países não se alinearam. Se você não se alinear, tudo o que está escuro, está o país não se alinearam, tudo o que está no bloco lá, está amigo do país não se alinearam, então, o que está branco, está o país da América. Deus é a maioria, o país não se alinearam, está na Dinamarca Unida, e no topo de mim, um, que tem um VATO REX. Obvio que é estranho. Bom, é coisa que está no AI-6-1. Digo que está no AI-6-1, passou a Fidel, caso de uma lucha, não está toda uma lucha somente para ir contra o imperialismo, está toda uma lucha de educação, uma lucha filosófica para reparar com o oro preto que nós temos aqui, no momento que nós, como Latinoamérica ou Caribe, dominar o oro preto, de facto, vamos dominar o mundo. Lamentablemente, é a lucha, não aguardo compreender, até um país, como Venezuela, que estava até um país sempre pro-America, eu estava com certeza de uma lucha da Embajada americana e outra da Embajada venezuelana. Eu estava com certeza de um presidente, com excepção, de Hugo Chávez, primeiro que não era o presidente de Venezuela, que estava com eleição, não estava para visitar a América, mas sobre a Venezuela está basicamente, não está bom. A América sem a Venezuela, a Rússia, qualquer país que está contra a América com a Venezuela, a América está a Deus dação para fazer. De discussão de petróleo, está disposto em Tiki Bista, eu estou com o país que está produzindo petróleo, eu estava com o país que está produzindo petróleo, se não, não está concluído com o outro, então, para concluir com o outro, é de três caciotas para que eu vejo, O que é que o Papa vai adorando pelos países da Venezuela, da Saúde, do Arabismo, do Iraque, do Irã, do Kuwait, do Iraque. Então aqui os países que produzam 44% do petróleo do mundo e tem 81% de reserva de petróleo. Qual é o nome? Venezuela, do Iraque, do Iraque, do Saúde, do Iraque. O meu saco passado tem dois anos atrás, três anos atrás, que a América vende bilhões de armas na Saúde-Arabia. Logico, então passou e petróleo, e o MSG. O meu saco passado para lá, agora aqui, Iraque, e qual é a parte essencial e aliado na América? Então, e dois inimigos na América, que tem, está, Irã, então, Irã, que vai roubar uma força aqui contra a América, e Venezuela. Então aqui, o quadro, mas eu não tenho aqui a história do ouro preto, e o ouro preto é a shape direcção do mundo, e o que é a shape direcção do mundo segura depois de 30 anos aqui. Não sabe como é, quem quer queira, é só o vento, e o água. No próximo ano, que eu vou virar a alternativa, segundo eu, é o wishful thinking. Diz como, passou e tem muito poder e sangue, tem coisas aqui, como é que o ouro preto cai para o vento. Sim. Se alguém inventa água aqui, ou outro, ou outra coisa, ele diz água, e está veneno, não 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 está veneno. Sim. Passou, está quente, está perdendo, tudo, é coisa aqui. Geração de corrente, se eu estou a generar corrente, o diesel, não? Então, eu uso o vento, o sol, me interessa aqui atrás, não? Então, o meu amigo Dereck Jones, na última conferência de solar, ele dizia que, quando tem mais de 20, 50 anos atrás, para o sol, está comendo com o sol só, não pode chegar na vigor. Você não vai parar, quando tem remédio contra o HIV? Ela se ela tiver bem, cida, quando é que está com HIV, quando está com o sol, está com o sol, ela está morrendo. Dessa 10 anos, ela está lá, quando ela está com o sol, 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 ela está com o sol. Então, com o ebola, quando tem mais de tanto tempo, quando está com o sol, um só está no país, africano, só, até aí, não tem deá com o ebola. dia ebola está matando tudo que tem na África para sobrar é interesse isso não está muito mais grande que rende rende, não? essa era de décimo e pico para dois mil rende abrirá subordinado no desenvolvimento de cem quem disse, isso não é que não está um pariente de corsoba não está matando, não Chico Mendes que era soba capitalista de handicap palo, não foi Chico, nunca está na América sou eu na escola, Chico disse, não? não, mas é Chico, claro não surta com o Chico Mendes é o que? Mons. Romero Mons. Romero, El Salvador criticou, não, tirou e matou Ruben Breitza, está no pieza a pé claro então, o seguinte, o que não vai sobrar é interesse aqui é muito forte e muito profundo e como não está contando então, você sabe? meu tio de minha casa é defunto papalote então, papalote, eu digo, eu vou te falar mas eu rio tem que ter tempo de uma coisa após eu vou não eu vou te dar e eu vou te dar 3 barras de Mideu para a para para Mente tem tu e em sol gra Então, quando eu gostar, eu vou fazer salários, eu vou gostar. Então, o papaloto fala assim, meu irmão, eu vou fazer o minuto. Quando eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Eu vou tirar a me tenderizer. Depois, eu vou fazer isso quando eu não comei aqui. Eu não vou fazer uma chave. Eu me disse, eu não sei o que aconteceu, mas eu não perdi. Isso é uma coisa que eu estou fazendo. Mas eu não me lembro Mas eu imagino que a gente No momento em que o meu interesse Estou em stake Eu pensei E, afami E eu pensei Gente por virar monstera Segundo meu Deus Se foi um de nós Um de sua criatividade Ele era um de gente Então, segundo meu Deus Deus não tem talento Mas para mim virar aqui arriba Petróleo e queda importante Que me entende com o bizarro, entende? Corçou o seu refénio da cera Passou também outra coisa Se a cera Não passou também outra coisa Se a cera passou Outro interesse Passou, não por biba Ai, não Eu tenho que deixar de ir para o aqui Não ore Eu acho que não tem que mandar sexo Deus Epidanaque Epidanaque Você me disse como Passou, olha nos trabalhos aqui rato De um pensamento político Como eu tenho Para nós Para nós Desabocar Desabocar De coisas Mãe pisar Eu não tenho espectro De um pensamento político De um pensamento político De um pensamento Eu estava mais profundo Mas aqui não me lembro Então, eu tenho que ir para vocês Olha Eu tenho Não sei Eu tenho que ir para o esquerdo Eu tenho que ir para o direito Eu tenho que ir para o centro Eu tenho que ir para o centro Eu tenho que ir para o conceito socialista Neutral Ni carne Ni piscar Que me enlanta Que de um pensamento Não estou Não trabalhando Se eu tenho que ir para o centro Também Antes eu tenho que ir para o centro Eu tenho que ir para o centro Então, se bem tu vai para o centro Para o centro Não se vai Se bem tu vai para o centro Para o centro Não se vai Basta o interesse Que está na vigor Antes eu tenho Lo que não se chama É Right wing Como se chama Center right Por exemplo Um Donald Trump Não é um center right Donald Trump É um far right É um racista Então, o gente de direita Está querendo Que o homem Que está menos Extremo Não é um Que o homem de preto Está menos Tem um Onde você está Vista Que o homem de preto Tem um comoção Mais tanto Que um gorila Então, o homem de direita Pensa Isso daqui Que bem na maneira Está Turcos Então, o centro O homem de direita O homem de direita En todo caso A gente vai Vista Manera É promedio Americano Porque quando ele Se disseram A supermarket Dive as pessoas Eles falam Apenas O homem de 200 Deus É a family O homem de direita Que tem um Deus E que o homem uma Segura Geral Na América O homem O homem Não é Poderoso No mundo Não tem Segura Geral Na corso, se eu mirar a coisa aqui, na corso, se eu posso pedir esquerda de verdade? Esquerda de verdade está em anos 70, 60 anos. Passou esquerda? O que te faz dizer esquerda? Agora você é intelectual, não? Formar de meu país, sair da cultura, da idiosincrasia, eu vou comprar de meu país. Mas se você é intelectual, você vai sair do país. Vai um país europeu, vai um país americano, estudia, é também uma outra coisa. Eu disse uma vez, 10 minutos, que eu vou estudar na Holanda. Então, você está discutindo, né? Então, você está me arrumando, onde você vai colocar de lado, era o que nós vamos fazer com o meu país. Então, você vai falar a vontade de falar para o nosso Deus amanhã. Olha os que você está me arrumando. Amanhã está para nós, isso pode nos sorprender com o outro. Passou seu conceito europeu, seu conceito lógico, ele fala, vamos lá não mesmo. Vamos lá para o meu país, porque o seu país é bel, você se diz o seu país. Se o nosso país aqui está no coração, o seu país é bel. Vê como, passou o nosso país, para nós ir lá para a Holanda, Então, lamentablemente, a nossa intelectual está aqui dentro de um par da centro-left. Então, se eu gostar de me dizer, eu queria dizer, eu fiz um dia em dia, quando eu fiz um dia em dia, eu queria comprar uma Mercedes-Benz. Eu queria ser um accountant, eu queria ter um flat para o Rio, com uma cama grande, então eu queria ter um caixa, eu queria comprar um casamento, com quem está. E eu queria ter um handbag, e eu me dei um peixe de dia. Se a vida está crescendo, o meu accountant é fácil. Se eu não tinha um conceito de regra, eu queria ter um tipo, então eu queria ter um caso, eu queria ter uma coisa, mas eu queria ter uma coisa, mas eu queria ter um decoração de uma Mercedes-Benz. Então, eu queria ter uma certa certa, eu queria ter um certo, mas eu queria ter uma Mercedes-Benz. que eu não podia ter um meu filho sem a Mercedes-Benz. Agora, o meu irmão diz, eu disse, eu vou ter uma coisa, mas eu queria ter uma pessoa, que eu não tinha feito uma pessoa, quando eu tinha feito uma pessoa, eu queria ter uma pessoa, eu queria ter uma pessoa, uma pessoa que eu queria ter um trabalho. Então, a esquerda, não queria que eu compartilhe pobreza, eという ida, a esquerda queria que eu compartilhe riqueza. Mas eu compartilhei com o trabalho A mim... Agora eu vou direcionar a minha opinião A minha opinião é muito diferente A minha opinião A mim nunca não está querendo Que a gente não compara nada Não é imitável Eu vou colocar a minha placa E eu vou colocar a minha roupa Bom... Agora eu vou colocar a minha roupa 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 Eu vou colocar na casa Mas... Eu vou colocar a minha roupa Mas o que eu quero é que a gente não tem a roupa E não sinta o valor Mas eu vou colocar na Cuba Eu não posso olhar A minha roupa Como eu não tenho a roupa Mas eu não posso olhar a roupa Como eu não tenho a roupa Mas se eu tiver um pai de ferro Eu não tenho a roupa Eu vou colocar na roupa Então eu sinto o valor De ter roupa Então da esquerda o sonho de governar os turcos para o povo. Mas o Lenin, que me está querendo, a gente está com um tigma de abanjo, eu disse, não, eu vou estar atrás, então, quando eu estou atrás duro, você mira o valor do seu trabalho. Então, está insolito quando eu estou atrás duro, então, você mira o valor do seu trabalho. Agora, onde eu vou, dentro da HR? Então, eu me digo muito, bom para mim, mas eu estou atrás duro, então, meu salário, eu sou. Mas eu estou atrás, eu tenho salário, sim. Mas eu estou atrás do seu salário. Porque o conceito de esquerda, não é verdade como eu estou falando, não é verdade como o governo está reglando os pagos, não, o governo está intervenindo, ora tem uma injustiça dentro. Mas não bate o conceito de esquerda, que é tanto, não é a manos corruptas, que tem alguém que faz uma periguação, que está perdendo o que Hugo Chávez, está pensando, o homem está querendo do que Fidel Castro está pensando. Se o homem é o intelectual dos mais grandes do mundo produzido, está Fidel Castro. Mas o homem sobrevive, 59 anos, tem boca de merca, e não pode matar, é uma milagração, é um homem que quer do que está querendo. Fozinha. Na corsoa, três pontos aqui nós temos. O que Deus, não se entrega publicamente, o qual é o mesmo que o homem tem visto a troca. O que Deus, não se entrega publicamente, não fiquem a 아버ço. Mas o homem está dizendo, não é? dizem que Deus não se entrega publicamente, da forma que está determinada o desenvolvimento de um país, está bom, que está comendo. e não. Hora ter a teniente a cinta de seu yate, com seu cigarro cubano, com seu coñac francês, e dizem bom, quem não está lá para pedir a ninguém? Rosalinha, lá que o rato? Antônio dizia a gaita, bom! Dizia a Rosalinha, viste a tênia, querendo chegar agora para a gente de meu país, em apóstolo da igreja, e dizia a gaita. Nosso mitra o rato, que seu defeito não está. Na corso, não tem um par de defeito para fazer. Nossas timas pedem álcool, nossas timas pedem saia, Antônio manda, é álcool que saia para. É coisa que eu noto um jogo. Eu estava para trás, marchando na espelha do béisbol, um garoto dizia, bicho, piba Nicolás Maduro. Ele dizia, meu irmão, meu irmão, tem um frango aqui, que o cabeito caia da minha cara. Ele dizia, meu irmão, e dizia, meu irmão, é só que o pepe da gente na mar, então vim ver por que não me dá a mim. Agora ele dizia, meu irmão, que o cabeito caia da minha cara. Ele dizia, meu irmão, mas eu estava fazendo isso, eu disse, meu irmão, eu estou feliz. Expliquei-me... Expliquei-me que está roubado. então eu estava avisando eu adorava o que eu disse eu acabei de cair dentro eu acabei de cair dentro eu acabei de cair dentro se, mentre tanto eu acabei de cair dentro do carro você quer voltar para o avô? você quer voltar para o avô? eu acabei de cair dentro dentro e põe até um iuco portando nota de jê completo com toda a família eu acabei de cair eu acabei de cair pelo dragão eu acabei de cair no ano 90〜 30, 40, 50 eu acabei de cair em Его agora tem um homem que se era um nome omd did Adriana, o quê? mas tipo não seemuí um homem até engraçado però até catching it up enquanto a manhã e aheadui a minha cidade Roadmap eu acabeiIO com o scat ! eu acabei de cair eu acabei de me mirar eu acabei de desistir é minha família então quando eu vi a minha defunção tia Yubi Yubi vinha com muita gente mas muitas pessoas estão com uma cama então a 20 horas Yubi está com uma pilha que muita gente passou vou estar direto esta Yubi passou, não está assim esta zona é chistosa mas a gente tem no cabeça que não está verdade, preto que está bonita e inteligente porque é preto, mas bonita você não conhece é preto, mas sabia é preto, fino então nós fazemos aqui mas não está comandecuada é pensamento que tem que fazer de nós, fora ele pensamento de que está bonita mas ame segundo a Ruth, eu estou chegando no último tipo do mundo, a Ruth é minha defunção é muito mal mas eu consegui um Aishaline mas eu estou indo para 30 anos mas eu estou indo para mim é uma barriga grande mas se você não mira como está você não está reconhecendo como está tem grupo que sabe não, um porc eu estou indo para mim 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 tem grupo que vem com Hollywood tem grupo que vem com nós um tempo, eu estou falando agora West Side Story nós estávamos muito Espanha por uma pessoa hoje eu estou indo para mim pergunto De guerra de ouro preto Não explica a nós Que nós vamos impor Na nossa cabeça Que nós vamos ter De ajudação De gente mais sabia E no tempo de gente mais blanca E no tempo de gente Agora nós estamos De Holanda para o Asneu E nós estamos 30 minutos Na meridade E o Asneu Mas não está aqui a saco Tem nada A gente não vai Desambulada Que bem A saca Foi na nossa cabeça Passou para Ora Viva Delia aqui E mostrava Que hora Está bom E que hora Está mal Você não tem Antes Você tem Doctor Senhor Parade Chantil Tem o nome Você tem Doctor Doctor Røymer Tem o nome Você tem O nome Boscalion Ou você tem Doctor Rosalía Não vai Vem Você tem Doctor Doctor Sainte Não vai Vem Você tem Doctor Boscalion Você tem Que Você tem Dren Anto Nagem Quede Nós A Bita Agora Mi Vela Tabisa Ora Hende Mue Bira Am Tanar O Senhor Bo Hende 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 Doctrina Nacion Ta Pese Ora Para Oro Pretum Amas Nos Não Por Dirigir Noss Futuro Nos Não Está Clar Eu acho que a gente se diz publicamente, sempre que dizem que o Gilberto é o que é o Gilberto. O Gilberto é o Gilberto. Mas o Gilberto é o Gilberto. A gente dizia que é o Gilberto. Mas por isso. E a minha amiga me dizia que não era injustiável, não era culpa por isso. Mas estava acolando. O que é isso? Para não se dizer, para você entender a história, o que é que é o Oro Preto, é uma plataforma de partidos, que tem mais opções nomes. Eu tenho um par de coisas importantes. Extremistas. Extremistas podem ser direitos, ou podem ser direitos. Porque eu não posso dizer, eu tenho uma página, de Malcolm X, após a porta do Instagram, dizem, guerra, vai todas essas bandas. Não é progressivo, não é? De anos 70, anos 80, não é? Não é mais progressivo mesmo, porque tem tempo aí, René, os filhos da dança, começaram a começar, depois o Augusto está abrindo com sua casca e pinda, o Teatro Foro, é o progressismo, não? Se você tem que ir lá, ir lá, ir lá, ir lá, você tem que ir lá, que Jesus me amado, é um amigo que está aí, e de fundo o rosto, que é mesmo que tem chance, e a gente tem que ir para trás. Então, nós progressistas, que nós temos, em verdade, não tem força para fazer isso aqui. Então, nós temos conservador, e liberal, antes de ir lá, nós temos opção, liberal, a gente não é, é o que você quer dizer, menos mercado, menos governo, mais mercado, então o governo não se intervenia, então, até conservador, antes de ir lá, não tem que 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 ir lá. Então, é o conceito desse nosso conceito. Agora, eu tenho a linha de pensamento aqui, da última, de 80, 90, com 2000, a surgir uma coisa também da SWAC, nós, o que ela pensa que o país não pode ir lá, antes da sociedade, não para interesse de educação, é a sociedade para interesse de domínio, que é o ouro que nós temos, este é o ouro preto. Então, eu mori, Maurício Bishop, eu mori, a gente, eu mori, diferente de nós, não quer dominar o ouro aí, e não para ser. Então, o dia Carlos Andrés Pérez, a nacionalizar, petróleo, em 1975, que ele nacionalizar, ele, 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 a empresa, ele, que Elliott, ele, em pergunta deränslais, no mestre, ele, Então, eu sou um conservador, com o Taquiel. Nós todos gostamos, porque é verdade, ele é a direção da economia do United Kingdom, ele pode tudo ir bem junto, mas a costa de Kiko. Ronald Reagan é presidente com a BIM, que é o conceito de neoliberalismo, e tem a laga mata, Maurice Bishop. Não está aqui, mas tem. Mas o Maurice Bishop está um problema grande. E não para o México Fidel Castro, mas o Fidel Castro está muito bom forrar. George Bush, Bill Clinton. Imagina você, um presidente com a BIM, a menuta tem sexual intercourse que ele falou aqui. Passou para sexual intercourse, ela explica aqui, está? Então, o senhor tocou para motivos na ética, me explica aqui, não? Então, ele vira o presidente mais popular de com. Passou ela, que é dano, mantenê, que oro preto é influência de Venezuela, é influência de Latinoamérica, é tine. Então, você pode ter Tony Blair, você pode ter E.U. Bush, você pode ter Barack Obama. Um homem preto, que ele vira o presidente da América, me emociona a hiena. Um homem que está a papia, a roupa é bom, para evitar a história, não me algo mais de Barack Obama. Passou a América de um país, que é bom estruturar de outro, que foi um pouco, que mudou, que passou por Barack Obama. Na outra banda, você tem Fidel Castro, que é o único que mantém o êxito, você tem Maurice Bishop, você tem Daniel Ortega, que basicamente até perde a luta. Então, agora, é o homem que surge. Hugo Chávez, ela surge para sobra, e oro, e aí estava a ter, e de tanto miseria aí, de país Venezuela e Latinoamérica, que é o povo fada de gênero tradicional. Então, escogiu um homem, quando anda pensa com sua cabeça, está bom? Ou, em verdade, se você quer sua cabeça, você ora com sua cabeça, está bom? Se Chávez escoge de militar, ele é que está vivo, rico, mas não está o mais rico, então, ele morre. Ela escoge para ir de uma discussão contra a América. Hugo Chávez está com sua cabeça, e se a Latinoamérica com África, unificando-a-mês, junto com o Mediano Oriente, não poder, não para o México não. Então, agora, vamos fazer a lista de países de petróleo, e depois de parar, que não vai dominar, então, ele não vai ver a América, com a Europa, porque não vai ser nosso. Lamentablemente, segundo eu, ele morreu muito tempo. Então, bom, a gente não vai ter que ir embora, mas já, não vai ter. Lula da Silva, agora Lula da Silva sai, é uma pessoa que muda ordem completa do mundo. E dois, Cristina, Néstor Cristina, a gente está na Argentina, no dia 100, a gente está na sala, e no seguinte dia, a gente está na sala, não está na sala, foi o hotel, passou, turista tem dólar, então o dólar tem a única coisa, que a gente vai reconhecer. Para mim, vai avião, põe na bonificação, a nossa 30, tem dois, vai, passou para, e coisa baixa de outro. E ambos, Néstor Cristina, antes. Então, Álvaro Colom, assim é uma coisa. Olha, figura na cabine, não sai nós com outro ordem econômico. Brasil, a comissão vira, é um monstro que tem força para influenciar. Quem nasce com o Brasil? Renda corrupção. Passou, não tem força de infiltrar a gente de um povo. Então, não tem infiltrado dois, três corruptos como nós, mas, não está cumprindo. Passou, é sensacional? turgente de um preço. Então, vou repetir, turgente de um preço. Então, quando você não é amplo, você não está na minha escola, sempre, eu tenho pensado, não tem, eu tenho um, tas de um milhão de dólar. Eu tenho pensado, eu tenho, até tas aqui, meia hora de placer, eu tenho um milhão de dólar. Então, você diz a mim, não, 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 eu tenho um milhão, eu tenho uma sobrina com a sua estima, sim, eu te avisava, essa sobrina vai ter dinheiro. Há até papel de dinheiro aqui, um rato de placer. Vai ter noclo. Então, isso vai ter noclo, eu te mostravam, portar para a sua sobrina, se vai trabalhar, que vem turgente de ter um preço. Um preço, portando 100, mas portando um preço, onde você não há, está. Ante dois dias, eu te disse, se um preço, se passa a ir miiú, Anteo 1000, se assim, se um preço, para ir miiú, está de baixo, e vai ser a numa. Então, nós turrdimos um de coisas, Anteo, alguns que vão passar, porque eu sei, que é um doce, e tem um ca, se saia, tem um carro, de galinha, não é um dos, então, quando tem um ca, tem um carro, se senta, e tem um dito, e tem, e tem um doce, e um doce, tem lá, o drive-thru, não, tem um carro, que né e cara e para mim dera abre e tirai a roupa sem e me não era bem back e me era dunga e do e-mail a gente disse brother não se me saco para trás e dei não não por não não por não não mas não por nem sabe vocêucky conversou se comi que sa ta na reunião kata é uma coisa mais bonita que nós vamos lá pra que esse um Isso é uma palavra, a palavra... É uma palavra que tem que entrar, não? O que vai ser assim, é que, com a imagem que está vindo inteiramente, de repente, eu tenho que entrar no mercado para mim. Depois da integridade, com o bem da boa interesse. A gente já vai acabar, com o bem da boa interesse, já vai acabar. Nelson Mandela tem cinco processos, não é só isso? Se cinco você na sul-áfrica... Mientras tanto, vou pôr forte com você, não? Vou pedir. Ah, ou? Se não acordou aqui, você está indo, me pôr forte mais, já vai ser aqui da praça. Quita a integridade. Então, você não está reparando, bem bem aqui no mundo aqui, não há rica de Lula, não há rica de Colômbia, não há rica de Cristo, não vai aqui, não é africano, não. Se você mirar, por exemplo, como é grupo africano, está o ardo manipulado com 100. Então, você pode saber, para que você não abriquem, a necessidade básica que você tem, para que você não abriquem o ouro, não abriquem o truque. E o que você vai ouvir? Você não está acabando? E se você não te perguntar, você vai me perguntar, se você põe ordem aqui, você pode pôr ordem aqui? Aqui você tem, da Comunidade Europeia, o Israel. Nostra lúbida é o poder que o Dio tem. Nostra lúbida que o Dio não tem poder, somente não é comerciante, mas não é de ouro, mas Deus diz que basta. Então, é ouro que não é de ouro preto. É o período de Rua, Estrela, Traylomba. Nostra aqui não, Canadá, Japão, Sul-Coreia. Canadá tem três países produtores de petróleo. É de três. É que tu vai para escote de América com nafta, com tudo que você de compra, sobra, tem um problema no Canadá, não é de que decifrar. Canadá não que dá é cara bonita que tem, que tem esse meio ambiente net, é um país net. Outro é de explotante da América. Na que banda, nós temos três monstros. Rússia, China, e Índia. Eu não, a mim não está querendo que os chineses gostam de nós. A mim, está querendo que os russianos gostam de nós. Mas eu não, não é que os americanos não tem um interesse, não interesse. então, Vladimir Putin, a minha senhora possam ler essa de maneira é que não é só que o KGB é que tem a tour dezembro ou de anuário e está borra um buraco de ex e está dois vai sobre minha riva. Então, um treino para o pulmão e o força mental é um homem que tem um martial art que está a dominar um tigre de bengala. Que bem, o ente que o Vladimir Putin sua cabeça está um pouco não está bom. Pero tem força. Putin Xi Jinping de China. Isso aqui está um fallo técnico, o Sandro e Suami. E como deram a minha senhora, eu não vou dizer assim. Xi Jinping de China. É de três homens com a Poinca sua nome da Constituição da China. É um homem que agora aqui é de mágica do presidente de Diemuri. Quando o presidente da China vai ter dois terminos internos e vai ser para o pai. Então, sua melhor amigo está Ken Yun com a Poinca está sutil, passou sutil e pegou sonho e está dando um discurso. O que mencionam? Muita pinta para o poção é ouro preto com o nosso, só aqui lá que vai, é lá sobre o pai e ouro preto com o nosso tem aqui, não? Nós também meia de uma candela com essa inteligência só para sacar de nós fechê. Para sobre Irã, Norte Coreia, Venezuela, Cuba, parte de uma estratégia que é único que pode determinar onde está vai a estratégia da Fidel Castro Luiz. Com a Ciel, Cristo reiça. Pero está tem um dominio de conhecimento, está tem um carisma que, em todo caso, pode manter. O presidente aqui, não pode manter mais. O grupo aqui, com o grupo poderoso da Latino América, qualquer lato, se manhã, o Lula, é o que o ministro de justicia já diz com o Lula, diz que estão robados, ou o sábio de justicia que me dia sale aqui, app, twitter, camina, tu fiscal, te visega, aqui, nós não pode ser Lula. Antes contestar, mas te serei, pois senão, é, te ganha elexión. Bem que costan, se não está suficiente, me te serei toch. Então ora aqui, manhã vou aqui, com de visa. Se sale na que menere que te robes. Então, Lula pode vir livre, não que te vir presidente, pero te volte esse de chão. volte dentro e ordem aqui, me sabe como pode lograr volte para trope estando na cabeça rússia com China e banda america com israel e banda me sabe que marquem para lograr crescer e o caminho da bot tem que crescer. Me sabe como está devem levar a si af não. Que vende botar dentro de salivar panche vai cair de candela ou salivar candela vai cair de empate um cozo amizaco quando abriu até que vai dentro de outras maneiras. Então, esse sistema aqui é nosso danger. A dor conosco desse sistema aqui como está esperado mais ilustre bom que vai na nossa situação local. Nós temos um governo sumamente liberal. Nós temos cinco ou seis homens de país aqui que estão sumamente poderosos. Não tem um telefone e não avisamos o que é bom. O pontaia sana nunca passou. Não tem que mudar de número mas o país tem cinco ou seis não tem homens. Nós temos um setor social, o setor social sindicalismo, político dan progressista, grupo dan social dividir. nós turquias com muita magnífica cubo. Nós turquias com a banda era. Mas ela estava com ne banda então consegui tomar um vírus com grupo social. Passou para conviver com cama para com o Tem cantor salí e for um então conviver essas cá CGTC ou aqui tem um que não se chama solidariedade não pode ganhar outro. Como vem 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 se com a está celebrando um dia junto não tem lei com outro. Então nós vamos a plan para outro. Um vírus então vamos viajar 20 anos de latino américa vamos viajar para África e em verdade ásia tem vírus social que nós que nós somos social não pode gan outro não não isso com isso não é então nós temos um pleito de uma cordeira que nós não entendemos mas tem um guy diz como pode para que está atrás agora quando me examina René ganha o bom me quer se me quer posso aumentar conferência nunca toco se me exam René me che René que passa não posso me acolher bai pero é cosa que Por isso, tem grupos sociais, grupos modernos, sumamente divididos. Já são correndo que era o único em plataforma REF. Então, correndo nos invitaram, nunca vindo. Não tem que ir em lugar neutral, não pedir para nós, para nós, não se acalagar a nossa ICUC, não se acalagar. Eu me perguntava, quanto pegue? Me digo, não pague 2.3 milhões por hora, por nada. Digo, se o POTUNA é grupo de REF, é chance de estar comandando em um lugar neutral. Quanto é 2 horas de reunião, está assim com a organização? Então, se você quiser, 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 se você quiser. Então, de nós sociais, nós queremos ter um controle com nós, nós temos. que nós temos. Eu enfatizando isso aqui, vamos dizer, tem essa que tem uma moqueta grande, com o nosso, com o nosso social, que poder dominar ouro preto, e ouro preto, e ouro preto, e ouro preto. Tem essa nossa habilidade. Se ouro preto, e ouro preto, não tem essa que tocar, se você quiser. Bota o meu nome com o bicho. mas não tem mais que saber sobre o bicho então, essa direita de nós é muito grande, muito grande e muito grande mas, para sobrar aqui dentro se um dia nós queremos dominar o Oro Preto nós queremos dominar o Oro Preto se nós não colocamos outro lado na China nós estamos dizendo nós temos luta de pobreza contra riqueza então, o que é rico? e ainda, o que é rico ali, o que é rico riqueza de pobre são comerciantes as pessoas que, o que é rico não tem riqueza de pobre porque tem mil horas, subiça mas, o que é rico agora, vou dentro da colomba está um ladrão que vem aqui e o que é rico é rico mas, é bom pobreza, não são dois tipos de pobreza, é um financiero e um mental. Então, está aqui dentro de um país onde desenvolveu a faixa. Passou, me pediu um iate. Como pode ser um iate? Quanto tempo pode chegar a um iate se você está atrás? Me pediu um avião. Então, o que está acontecendo? Então, nós, agora nós temos a chance de virar donos de poder, donos de capital, nós conhecemos o outro. Nós temos uma cultura social que está debilmente. A gente quer queira, eu lhe falo na Arábia com o metrô, a gente quer queira, que agora tem um festival, que é um ministro, que o jefe de cultura vale uma peça. Mas para que pode valer a tua peça? Tem cultura, não? Está manejado para o meseta. tem cultura, não? Eu me explico muito, você sabe, que é diferente de Seúco, que se vai dar. Mas para mim, você me diz, que é diferente quando você chega na nossa comida, então, com outro que chega na nossa comida. Então, você sabe, que é o bendito, ouro preto aqui, ela adrena de nós, para sobrar nós, 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 dominicanos, nós, nós, venezolano. Para sobrar, se você for uma demográfica, é jamaquino, é colombiano, é jamaquino, é dominicano, que é haitiano, é men coalibora, é rastra, é classe pobre, ou brigado. É colombiano, É colombiano, porque é de classe média, e de classe de militar, O militar anda pior, o militar anda trabalhando vaginado, mas Deus está na base da ordem E o venezuelano está a mesma coisa, então se a cultura está débil, não? Como pode-se defender o que pode-se querer? Corre, bom, não? Um monte com os corpos viram Miss Universe em esta clube Olha bem, o que era Miss Universe? Nossa pleita passou muito a não para responder Para que não está mandando Miss Universe? Bom, nossa pleita passou para mim, aqui O porno, passou, está leu, tem que estar leu Mas me se perguntou o que é fundamental Passou a eleição, ah, a minha não vai querer perguntar Me se viu uma discussão, está discutindo mais tanto com muita A falha, com quanto muita aparece na escola A discutir, ah, eu não é nem reparar com Veio eu com a vesbeu Menos muitos lá com o ano passado Então, nós falamos mais com o chão por a papia Agora não apontar, não é mesmo Para sobrar, o grupo, como a gente sabe, está pondendo Há uma coisa importante Não é importante Não é importante Não é importante Quando está pagando, ele está dominando Um sistema de educação Quando está reproduzido Ele está aqui Então, não é importante Agora eu vou estar pagando É ouro aqui, não Com o coração Segundo 100 anos Não está rendendo É ouro aqui É que ele está com vergonha Quando está fazendo 100 anos Nós estamos visitando A refineria Bandil Nos mes Com nossa refineria Não é importante Se tem 100 anos Não é importante Que bem, de facto Daqui 200 anos Eu vou pôr Para sobrar Na situação local Aqui Dentro do país Que tem ouro preto E Não está Pônei Que bem, bota Que papel aqui Que Venezuela Que Irã Que Saúde Arábia Bota a mira Mesmo patrões Pônei Para sobrar Mientras tanto Que países Desenvolviam De maneira Comunidade Europeia E na América Não tem petróleo Na mão Não é um povo Logra Que petróleo O que está acontecendo com o coração? Me disseram Os povos são bães ebreus Os segumes Ebreus Não tem a minha cara Nem É bom Nós temos um governo Com só onde está Nós temos uma posição Que tampouco Nós não estamos onde está Para sobrar Uma posição Que só onde está Não está Para sobrar Que nós estamos Para sobrar Para sobrar Que nós estamos Para sobrar Para sobrar Para sobrar Para sobrar Um IPCO Então nós não Para avisar Que posição Nós vai tomar Na IPCO Nós vai Para pedir Venezuela A mim Entende na corção Nenha oposição Nenha coalición Vem com posição Com Nossos papéis De Venezuela Vamos entender A ver se o senhor O órgão Com si o senhor O órgão Com ele Com o senhor Com o órgão Com o órgão Vamos esperar Que ela vai Com é bom E nós definir Se que está bom Nós temos que tomar Decisiones Para finanças Economia Gobernador Com refineria Agora Com o órgão Não dá risco Vem sinta Que não tem O órgão É lá Na índia Vai discutir E o rato, não? O agente é lhe assustador, mas o agente é lhe assustador. Mas o agente é lhe assustador. E o agente é lhe assustador. E o agente é lhe assustador. Então, agora aqui, nós estamos achando o financiero, nós estamos fazendo. Passamos para nós, nós temos um pressuposto de balançar. A gente está buscando para viver um país com um pressuposto de balançar. E não há nenhum país em desenvolvimento com um pressuposto de balançar. O que eu reconheço aqui? Para eu finalizar, é o ouro que nós temos, que nós temos, que nós temos aqui, que nós temos um lugar beu, que nós temos que baixar. A verdade, nós estamos. Nós, nós temos que querer aquele lugar que está beu, que está se que baixar. O que nós temos que dizer, sim. O que nós temos que dizer, sim. O que nós temos que dizer, sim. Uma coisa, condição de Kiko. O que nós temos que dizer, o que nós temos que dizer, nós temos que fazer quatro condições. Agora, eu me entrevista, Adriane, dia, PDV, essa 30, a corção, na Lugai Isla, a dona vai com 47% atrás, no salário. O que nós temos que dizer, quase 30 anos, a nossa corda, 47%. O que nós temos que dizer, o que nós temos que colocar, quem, com bem, a dona vai atrás. A nossa moção é isso. Dia, dia, posso traduzir no objetivo, estabil, que é sempre, entretanto, na A-Hal-En, segundo mim, é 43%, 40%, e na vai mais delante. Quando traduzir, o que dá, é de. Então, é carta, que fizemos lá na manda, dia 4 de junio, para a mim, a minha querida de San Nicolás, tem dia, tem dia, tem dias, dois anos. A minha querida de San Nicolás, a minha querida de San Nicolás, enfim. É carta, está abrindo? Sim, é para que, até, depois de manhã, mas, eu disse, antes de porra, eu estou, antes de porra, eu estou, antes de eu, amico, eu estou, na dura vida de San Nicolás, preto, e não sei bem, um parinho de suporte, blanco, e eu fico, a minha querida de suporte, é coi, antes de eu, eu não sei, eu não sei, mas de massa, eu não sei, esse suporte, blanco, eu não sei, mas de nosso, não sei, eu não sei, se eu não sei, se eu não sei, mas, eu estava, amigo, dois, a minha querida de San Nicolás, para virar, e carta, e, da un etopia, para sobra, para mim, mandando carta, me saí, tradonam, me tem, e me tem, para que, tá? Me está, te vendo, carta, não, me está, pinto, então, me está, compro, e, lucha, de, e, quatro sindicatos, passou, não, se brinca, para não, tradonam, a outra, vi, é uma grande, então, me dá, aqui, pergunta, aqui, para o Santu, nós, temos, um, governo, que, não sei, onde está, vai, nós, temos, oposição, que, não sei, onde está, mas, nós, não, assim, então, se, me, sale, e, for, publicamente, como, governo, não sei, onde está, vai, como, oposição, não sei, onde está, vai, visse, uma visu, Holanda, ela, minha, dentro, se, me, pisavo, rugi, nota, sirbi, e, me, dizundra, e, holandesa, rote, pisame, pero, rote, si, da, sirbi, ante, se, tem, contradicção, com, tur, profissional, progressista, da, de, o, aqui, com, me, pode, pôr, a, forma, com, mi, país, para, mi, evitá, que, nanta, bien, de, mi, goberno, minta, pipo, con, e, portá, princípio, de, oposición, minta, pipo, con, e, portá, minta, de, acuerdo, que, manera, que, sector, público, ta, funcione, pero, quieta, mi, com, se, brinca, cu, esse, sector, e, non, dado, momento, nos, de, e, de, volta, aqui, nante, que, rinca, gol, omite, que, forma, un, barrera, pa, gana, e, vega, aqui, ento, despues, handle, e, situacion, aqui, e, oro preto, eta, cambia, gente, e, oro preto, ta, simboliza, poder, e, oro preto, ponen, cu, yu, cor, so, una, habira, multi, multimillonario, pero, mes, oro preto, ponen, cu, turza, awa, de, pa, isa, asak, misa, posen, da, cor, e, molina, nandichal, o, tatauza, pa, fria, e, machina, a, verzel, ter, nos, awa, ma, oro preto, e, aponen, cu, cor, só, un, tempo, den, carribe, tati, un, desarrollo, foi, isla, carribe, que, min, me, tal, ca, acaba, com, contradicción, cu, tur, anot, mita, bíblico, ne, que, comitén, que, hace, afinal, tem país, aqui, tem, pasades, lá, nos, adem, boca, de Venezuela, nos, refineria, nos, adon, nos, lúbida, bolan, baí, cu, tem, un, lugar, de, bomba, reserva, de, 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 petrole, que, bem, que, conoste, hace, passou, rússia, cu, china, cu, merca, ora, na, llega, un, acuerdo, e, na, tabe, llega, no, acuerdo, ora, na, llega, no, acuerdo, a, metakere, Juan Guaidó, tabe, merca, baibiba, nante, wako, Nicolás Maduro, tiki, wapé, dal, vlas, saca, blá, dal, saca, vlá, pa, wako, tabi, lexion, nobo, pero, na, afinal, chonan, nos, kutakorzou, tebira, eviktima, passou, nion, de nos, intelectual, nion, de nos, lidar, n, tia, força, a, fe, convicción, divisa, los, venezuela, los, f, merca, los, china, con nos, da, posicionar, nos, mes. Deux, chonan, mis, saco, ma, papel, de, mas, papel, de, menos, lo, que está aquí, para vosotros miradá, que es la guerra, que nos tenemos, de petróleo aquí, está poniendo, que la gente, está mucho menos importante, que sin poder, e influencia. Até aquí, chonan. Un danqui, na senyora Bicho Iustiana, a querida nos, te dones su aplauso, mas mereci. aplausos da obis, suak. Si? Na falta de alimento. Ok, Shadan, nos, 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 temos, un time back, de pausa. Señor Bicho, está claro, con su presentación, nos, tú manténnos pausa, entonces, y después, nos, nos, bien back, con, es oportunidad, con pregunta, y discusión. Bueno, no stay back, aquí, 10 minutos. No, sorry, 10 minutos. Pasado. Gracias. 見 to, que showado, no? No. 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 Obrigado.